Música Eu encontrei o crucificado desfigurado por meus pecados Eu encontrei feridas abertas, coração transpassado Eu encontrei o crucificado desfigurado por meus pecados Eu encontrei feridas abertas, coração transpassado Ele me perguntou Aceita ser o meu rosto, aceita ser os meus olhos Aceita ser os meus braços para abraçar com misericórdia Aceita ser os meus pés, aceita ser meu sorriso Aceita ser os meus braços para abraçar com misericórdia Uma boa tarde para você que está acompanhando a TV Canção Nova É o programa Canção Nova em Minas chegando agora até a sua casa Nós aprendemos com o nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib Que tudo o que fazemos é por causa da missão de evangelizar Você já foi alcançado pela missão da TV Canção Nova? Caso não nos conheça ainda, você vai assistir agora Um VT que fala da nossa história, da nossa missão, da nossa evangelização Canção Nova Uma instituição católica Verdadeiramente uma obra de Deus para os dias de hoje A trajetória da comunidade Canção Nova Passa inicialmente pela experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo Vivida por Monsenhor Jonas Abib Durante um retiro promovido pelos focolarinos Na cidade de Lorena, no interior de São Paulo Onde ele se deparou com a pergunta de Jesus aos apóstolos E vós, quem dizeis que eu sou? Aquilo caiu sobre mim, eu diria, como um raio Mas um raio benéfico Sou ousado Como aquela luz bateu fortemente em Saulo E eu ali recebi aquilo Aquilo rapidamente trabalhou em mim E eu logo depois me vi de joelhos Entregando a minha vida a Jesus Dessa experiência espiritual surgiu o Carisma Canção Nova Uma forma renovada de proporcionar a experiência Do encontro com Jesus na eficácia do Espírito Santo Mais que um sonho ou um projeto humano A Canção Nova é uma obra de Deus Ela nasceu da igreja e para a igreja A partir da exortação apostólica Evangelii Nunciandi do Papa Paulo VI Então mostrei ao Padre Jonas aquela parte Da evangelização através dos meios de comunicação social Foi exatamente o que aconteceu Assim teve início a ação de evangelizar os batizados Em novembro de 1977 Padre Jonas lança um desafio aos jovens do Catecomenato Quando Dom Antônio Afonso Miranda Me mostrou o documento Evangelii Nunciandi E me disse Comece com os jovens Porque com os jovens é mais fácil Ele me mostrou o número 44 Que falava justamente de um catecomenato para jovens e adultos Foi aquilo que nós fizemos durante dois anos inteiros Durante o encontro Eu coloquei com clareza para eles Quem está disposto a deixar a sua casa Sua família Seus estudos Seu trabalho Até mesmo seu namoro E vir em comunidade Para evangelizar Para que aquilo que eu estou fazendo com vocês Vocês façam também E façamos juntos Para meu espanto Uma grande quantidade de jovens Se pôs em pé E graças a Deus No dia 2 de fevereiro De 1978 Com 12 pessoas Nós começamos A comunidade Canção Nova Então a comunidade Canção Nova No início Ela foi formada por homens e mulheres Jovens e adultos Diferentes estados de vida E nessa aventura de fé Ela caminha até hoje Por causa do seu objetivo O objetivo da sua missão Evangelizar Que para o Monsenhor Jonas É comunicar Jesus E a vida nova que ele veio trazer E essa é a missão da Canção Nova Evangelizar Comunicar Jesus E a vida nova que ele veio nos trazer Através dos encontros Mas também através dos meios de comunicação social TV, rádio, internet E aqui em Minas Gerais Em Belo Horizonte Nós temos parte da TV Canção Nova Que fica na rua Boa Aventura 1836, loja 7 Aqui no Jaravá Onde nós produzimos programas Para a grade nacional Também a regional Onde fica também parte da produção Do jornalismo da Canção Nova Mas nós, missionários Aqui em Belo Horizonte Também promovemos eventos Em prova da evangelização Mas para que você conheça melhor Um pouquinho da nossa rotina Aqui em Belo Horizonte A Gabriele preparou aí Um lindo VT para você Oi gente, sou Renata Pereira Carioca Missionária da comunidade Canção Nova Há 11 anos Estou atualmente na missão de Belo Horizonte Contar um pouquinho para vocês Do meu dia Da minha missionariedade Hoje como é um dia típico Nós vamos ter um aprofundamento Para casais no final de semana Então eu já cheguei da Santa Missa Fiz a adoração E agora estou chegando aqui na TV Canção Nova Onde eu atuo como diretora, produtora E coordenadora da produção Vou tomar meu cafezinho Daqui a pouquinho vou para as minhas atividades Já estou aqui na produção da TV Canção Nova Hoje eu estou à frente do Santo Terço Mariano Lá da Serra da Piedade Do programa No Colo da Mãe Que também acontece na Serra da Piedade Aqui nós temos também o nosso jornalismo Os nossos programas que estão circulando E o Canção Nova em Minas Então como coordenadora da produção Eu gerencio essas equipes Também eu estou à frente da comunicação interna Da comunidade Das redes sociais E do grupo de amigos E assim a missão vai acontecendo Contando com a graça de Deus Com a eficácia do Carisma Canção Nova E dos corações que estão dispostos A receber a nossa evangelização E como nos ensina nosso fundador Padre Jonas Zabib A nossa vida Nosso trabalho é regado à oração A oração ao ritmo da vida Então durante o meu dia também Eu vou cavando o meu tempo Para priorizar a minha vida de oração O estudo bíblico A oração do Santo Terço A adoração Buscando toda essa intimidade com Jesus Para poder viver a missionariedade Aquilo que Deus quer Eu sou a Aline Mota Eu sou casada com o Alex Nós temos nosso filhinho Théo E agora eu estou encerrando A primeira parte da minha missão Hoje eu já gravei Já produzi Já fiz o roteiro E agora eu estou saindo aqui Da TV Canção Nova Estou indo pegar meu bebezinho Na escola Para a segunda parte Da minha missão Na Canção Nova Agora nós já estamos Com o Théozinho aqui E dá um oi filho Dá um oi E a gente vai para casa Né filho Vamos agora Para as tarefas de casa Cuidar de casa Fazer a janta Ficar com o bebê um pouquinho Conviver com ele Dá tchau Ah lindo Vamos rezar filho Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Obrigado Papai do Céu Por esta comidinha Por tudo que o Senhor nos dá Mãe da Divina Providência Providência Em nome do Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Vamos comer a comidinha gostosa Agora E quando lembramos de tantos santos e santas Que viveram a vida em prol da evangelização Como São João Paulo II Como Santo Agostinho Santa Clara de Assis Santa Terezinha do Menino Jesus Que mesmo enclausurada Num Carmelo Evangelizou a muitos Mas há também Os santos do dia a dia Pessoas simples Como eu E você Mas que trazem em si O cheiro da santidade E você vai conhecer agora O Padre Sebastião Que é um destes santinhos Dos nossos dias atuais Prestes a completar 90 anos Padre Sebastião Mendes É um exemplo de servo Que não mediu esforços Para anunciar o evangelho Porque havia um pedido De um padre De Moçambique Na África E eu mais do que ele cresce Falei Eu vou para Moçambique Já está cheio de problema Aqui Chega o problema Passar E fui Logo E imediatamente Eu fui aceito Porque o padre pediu Eu escrevi Que alguém E gostei muito Porque quando eu cheguei Em Moçambique Ainda era guerra Mas guerra sim E o pessoal Já sabia Viver no período de guerra São mais de 60 anos De sacerdócio Mais de 6 décadas De oferta de vida Em sua missão No interior da África Padre Mendes Trabalhou na construção De igrejas E na evangelização No fim Que eu peguei O resultado Da guerra E uma emboscada Caiu uma emboscada Mas era fim de guerra E os soldados Atiraram no meu carro Eu estava com uma irmã Irmã da filha da caridade E através delas Eu organizei a catequese Tinha o carro Eu ia para Para longe No meu carro E as irmãs me ajudavam E eu pude entrar em contato Com várias comunidades Porque assumia as comunidades Tinha o carro Visitava normalmente Celebrava a missa normalmente No retorno para o Brasil A missão continuou E foi servindo Que Padre Sebastião Acabou se acidentando Ao cair de uma altura De 5 metros Enquanto reformava O telhado de uma igreja Mas o acidente E a saúde debilitada Não impediram o sacerdote De anunciar a Cristo Hoje Em um lar para padres idosos Ele continua com sua missionaridade Inclusive Rezando por uma vocação Muito importante Para a canção nova Ele está aí todo dia Tenho aqui essa Isso aqui é Minha oração de ar O certo é que eu estive com ele E conversei com ele E ele ficou encantado Porque ele queria me pegar Ele estava começando a missão dele Que é a canção nova E ele precisava de gente Mas eu Eu não queria deixar a congregação da visão Eu ia voltar para a minha paróquia E depois disso Eu já não tinha contato com ele Contato pessoal Não tinha mais Mas começou Eu tinha contato Com a televisão E foi uma salvação para mim Eu mesmo peguei a canção nova E isso para mim era Diariamente Era canção nova Assistia todos os programas E estava disposto Ajudando o corpo possível Que coisa linda Padre Sebastião E que aí nesse seu cantinho O Senhor continue rezando E intercedendo por nós E por falar em missão Os missionários do dia a dia Atenção e patinga Você sabia que aí em Ipatinga Nós temos missionários Da comunidade canção nova? É São nossos irmãos Em forma de segundo elo Que estão aí Junto com um grupo de amigos Fazendo a missão Canção nova acontecer E a canção nova Está mesmo abraçando Minas Gerais Inclusive Aqui em Ipatinga Nós temos um núcleo De missionários Em forma de segundo elo Não é mesmo Mara? Sim, é verdade Nós temos aqui 12 casais Que formam esse núcleo De segundo elo Estamos retomando As nossas atividades Olha que coisa boa Depois da pandemia E agora retomando também O grupo de amigos Voltou a se reunir Nossos eventos Hoje nós estamos Nesse fim de semana Nosso primeiro evento Depois da pandemia Mas estamos aqui em Ipatinga Ipatinga, Vale do Aço Estamos aqui Então todo mundo Que é aqui da região É importante falar Que aqui Esses casais consagrados Estão aí com uma maradice Promovendo eventos Tem no Instagram Que a gente vai dar Todas as informações É isso mesmo Instagram Arroba Canção Nova BH Não é Mara? Você pode entrar lá Que a missão Canção Nova É em Minas Gerais Mas também tem todas as informações A missão Canção Nova Aqui em Ipatinga Então você que é aqui da região É convidado a vir conhecer Chegar junto com a Canção Nova Para fazer o que a gente Já está acontecendo Tem, participe conosco E para terminar O Canção Nova em Minas Desta quarta-feira Nós vamos para o terceiro take Da série produzida pela Gabriele Conheça um missionário Meu nome é Alexson Souza Eu tenho 51 anos Sou membro da comunidade Canção Nova Há 28 anos Sou natural de Ipatinga Minas Gerais E sou casado Com a Aline Mota Eu e minha esposa Nós temos quatro filhos Os nossos três primeiros Já estão com o Senhor no céu E temos aqui com a gente O Theo Nosso caçulinho Bom, a primeira vez Que eu ouvi falar da Canção Nova Como uma comunidade Eu era seminarista De uma congregação E participando de um retiro Estava lá um seminarista Chamado José Augusto Que falou da comunidade Canção Nova Que lá tinha um seminário Então aquilo já surgiu Um grande interesse dentro de mim Tempo depois Um amigo me falou Que estava até no encontro Para aqueles que queriam Entrar na Canção Nova Fui para esse encontro Chegando lá Eu fui descobrir Que tinha que fazer Um caminho de carta Que tinha que fazer Um ano de retiros E eu estava indo Para o último encontro Que é conhecido como Pertence Mas a providência de Deus Sempre em todas as coisas Como eu não pude participar Do retiro Eu fui fazer um encontro Que o Monsenhor Jonas Estava dando para intercessores Em Reluz E lá Deus falou muito Ao meu coração E falou também No coração dele No final do encontro Nós conversamos Ele me convidou Para poder vir Para a comunidade E um mês depois Eu já estava ingressando Na comunidade Canção Nova Eu sempre senti Uma vontade muito grande De entregar tudo para Deus Em resposta ao grande amor Que Ele sempre manifestou Para poucos Então a minha vocação Ela é Antes de tudo Uma resposta de amor a Deus E isso foi o que me motivou A buscar Deus mais E a entregar toda a minha vida Para Ele Boa parte desses meus anos Na comunidade Eu sempre tive muito dedicado A missão mesmo Então eu vim me casar mais tarde Eu já tinha mais de 40 anos Quando eu me casei E pude também experimentar A paternidade Uma paternidade mais tardia E eu digo assim Que Deus levou todo esse tempo Para me preparar Para poder ser Para minha esposa Um bom esposo E para o meu filho Um bom pai E nesses 28 anos De comunidade Deus me deu a graça De passar por muitos lugares Muitas cidades Tive a graça de morar Em Jerusalém Na terra de Jesus E tantas outras experiências Que eu pude fazer Ao longo deste tempo Para poder levar a palavra Levar o Evangelho A tantas pessoas Mas eu tenho que dizer Que para mim Este ano É um ano muito especial Porque Deus me trouxe Para a missão de Belo Horizonte Que é a minha terra natal Então é a grande graça Que eu percebo Que Deus me dá Para este tempo De poder ser sinal De evangelização Do amor de Deus Para o meu povo Esse povo mineiro E quem é mineiro sabe O amor que a gente traz Pelo nosso povo Pela nossa cultura Pelo nosso jeito de ser E para mim Ser Canção Nova É ter a graça De poder experimentar De maneira muito concreta Um caminho específico Que Deus me chamou A trilhar Neste mundo Nesta terra Primeiro Para corresponder Ao seu chamado amoroso E segundo Para poder também Produzir na minha vida Um caminho de santidade Que vai me levar Ao céu Então em primeiro lugar É essa resposta Que Deus me convida A dar todos os dias De fazer da minha vida Esta canção nova E poder cantá-la Para tantas outras pessoas Somos profissionais Do reino Somos profissionais Dos meios de comunicação A missão da Canção Nova É evangelizar Principalmente através Dos meios de comunicação E aqui na TV de Belo Horizonte Seguimos na missão De levar conteúdos Até a sua casa Com o programa Circulando Você é convidado A fazer uma viagem Pelo Brasil E Belo Horizonte Não ficou de fora Aqui você tem a oportunidade De conhecer um pouco mais Sobre a cultura E pontos turísticos Do nosso estado Tudo com muita diversão E uma boa prosa Do jeito que o mineiro gosta A Virgem Maria É a mãe da Canção Nova E daqui de Minas Gerais Direto do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade Você pode experimentar A maternidade da Virgem Maria Com o programa No Colo da Mãe Com Maria nós queremos Aprender a fazer A vontade de Deus Também é na Casa Da Padroeira de Minas Gerais Que gravamos o Santo Terço Que você acompanha Aí na sua casa Todos os domingos Estamos diretamente Aqui do Santuário De Nossa Senhora da Piedade Em Caeté E claro O nosso programa regional Canção Nova em Minas Aqui você acompanha de perto Tudo o que acontece Na nossa missão Eventos Nossos missionários E testemunhos inspiradores Muitos missionários Já passaram por aqui Doando a sua vida Para que você Tenha um encontro Pessoal com Jesus Canção Nova em Minas Vai ficando por aqui E eu espero por você No próximo Canção Nova em Minas Na próxima quarta-feira A Canção Nova em Belo Horizonte Tem um convite pra você Está de volta O grupo de oração Canção Nova A partir do dia 6 de fevereiro Todas as terças-feiras Às 19h30 Na Igreja São Francisco de Assis Aqui no bairro Castelo Serão noites de oração Partilha da palavra E encontro com o Espírito Santo Venha rezar conosco So sploints Tchau